Ela não gosta mais deu Ela não gosta mais deu Eu não sei o que deu nela Eu só sei que eu gosto dela E ela não gosta mais deu Ela não gosta mais deu Ela não gosta mais deu Eu não sei o que deu nela Eu só sei que gosto dela Mas ela não gosta deu Fui no prédio onde ela mora Eu precisava saber O que foi que aconteceu Ela me botou pra fora Gritando pra eu ir embora Avisou pra todo mundo Que não gostava mais deu Ela não gosta mais deu Ela não gosta mais deu Eu não sei o que deu nela Eu só sei que gosto dela E ela não gosta mais deu Tô aqui arrebentado Com o coração quebrado Depois do que aconteceu Ela não gosta mais deu A mulher que eu mais amava Era tudo que eu sonhava Diz que não gosta mais deu Ela não gosta mais deu Ela não gosta mais deu Eu não sei o que deu nela Eu só sei que gosto dela E ela não gosta mais deu Tô aqui arrebentado Com o coração quebrado Depois do que aconteceu A mulher que eu mais amava Era tudo que eu sonhava Ela não gosta mais deu 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 Eu não sei o que deu nela Eu só sei que gosto dela E ela não gosta mais deu 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 Eu não sei o que deu nela Eu só sei que gosto dela E ela não gosta mais deu 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 Eu não sei o que deu nela Eu só sei que gosto dela E ela não gosta mais deu Ela não gosta mais deu Ela não gosta mais deu